Fundação Telefônica Vivo apresenta Salve, galera! Hoje o nosso lance aqui no pensegrande.doc é muito sério. Você tem conhecido alternativas e estratégias de jovens com muita criatividade. Com muita! Pense aí o quanto essas ideias podem mudar a realidade, até mesmo para quem ainda tem dificuldades para ter acesso à água potável. Foca aqui no projeto Aqualuz, que foi criado no semiárido baiano. Essa região é uma região semiárida. O semi era do seco, bastante mesmo. De setembro até dezembro é um período que costuma ser seco e a gente tem um pouco de dificuldade nesse período. Geralmente essa chuva começa mais ou menos no mês de fevereiro, abril, maio, junho, julho, até agosto mais ou menos nossa região chove. É uma chuva passageira, mas uma chuva que dá para acumular mais ou menos uns 5 mil litros de água, dependendo da capacidade da água da bica, que cai da residência. Aqui em casa a colheita da água é através da chuva. A gente recolhe essa água através de uma bica que rodeia a casa, que vai para um cano e vai para um reservatório que é equivalente a 16 mil litros de água. A água potável é muito importante para a gente, principalmente para a nossa família, que é composto por 4 pessoas, duas meninas, que são gêmeas, nasceram prematuras, e minha esposa e eu, que reside aqui na casa. As meninas precisam passar um período, até de um ano, desde o nascimento, ter que tomar água mineral, recomendada pelo médico, se trataram as meninas nascidas prematuras, e a gente passou esse período comprando água. Sendo que assim, é um gasto maior, sendo que a gente tem água potável dentro de casa, que a gente poderia, é que pode tratar, né? Tratar de forma eficaz, que não venha a trazer nenhum tipo de problemas. Já dei uma pausa aqui, para respirar e refletir sobre o quanto ainda é desigual a distribuição de água no país. Galera, a gente está falando de um recurso indispensável para a vida. É muito sério isso, né? Como é que a pessoa não tem água, brother? Mas já deu para perceber que tem se espalhado por todo o Brasil ideias realmente transformadoras. Vamos entender como uma startup pode beneficiar a vida de quem ainda sofre com problemas tão antigos, em pleno século XXI. Fala com a gente. Eu, desde criança, sempre quis ser cientista. Quando eu estava no ensino médio, vi colado na parede um post sobre o Prêmio Jovem Cientista. Era o ano de 2013, o ano internacional pela cooperação da água, e por isso o tema daquele ano era água. Então, eu tentei desenvolver alguma coisa que fosse simples e rápida, porque a escola que eu estudava não tinha muito suporte de laboratório. Então, eu tive que, basicamente, desenvolver tudo em casa, com a ajuda de meu pai, e alguns professores também deram algumas mentorias. Não consegui ganhar o prêmio, mas por ver o potencial de como a Coaluz poderia mudar várias vidas, principalmente no semiárido, eu comecei a buscar o que é que eu poderia fazer na faculdade que me ajudasse, que me ensinasse mais sobre isso. Por isso, eu cheguei no curso de Biotecnologia. Na faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o empreendedorismo. Então, eu nunca me imaginei empreendendo, ou pelo menos eu achava que não. Peguei uma matéria, que é de sétimo semestre, peguei como ouvinte. Eu fui inspirada pelo professor a transformar o Aqualuz em uma startup. Então, aí nasceu a SDW, a Safe Drink Water for All. Virou o meu projeto de vida, e a minha proposta não é só lançar o Aqualuz. A proposta é desenvolver tecnologias que mudem vidas, tecnologias hídricas que mudem vidas. O Aqualuz, ele é um equipamento que trata água de cisterna, principalmente, usando apenas radiação solar. Quando tem sol, a pessoa pode bombear água, passar por dentro de uma mangueira, que vai levar essa água até o filtro de sisal, onde as partículas sólidas vão ficar retidas. E daí, ela vai para dentro do reservatório principal do Aqualuz, por cerca de quatro horas, estimando que aquela pessoa tenha usado num dia quente. Se for um dia um pouco nublado, já dá para colocar cinco horas. Ou se for um dia com sol bem forte, já dá para ser três, duas horas e meia. Então, a água, depois de ficar esse tempo em exposição, ela vai ser retirada e vai colocar em algum reservatório que a pessoa já utiliza em casa. Pode ser uma garrafa, pode ser algum jarro. O Aqualuz, a gente está validando em campo. Então, a gente encontra em três famílias diferentes, para que a gente possa monitorar os resultados da usabilidade do Aqualuz no campo. E essa é uma etapa muito importante, porque é agora que a gente vai ver se o Aqualuz está realmente pronto para ir para o mercado ou não. O educador Rubem Alves tem uma frase que é a cara da experiência que a Ana Luísa viveu. Há escolas que são asas. Vocês viram que a ideia dela de criar um projeto de acesso à água potável começou na escola? Galera, não tem como negar que a educação é o caminho. Ela estudou, conheceu o empreendedorismo, o empreendedorismo, e se inspirou na história de um professor. Mana, o seu projeto de vida é lindo. Essa higienhoca é a cara do sucesso. Há um mês e meio a gente esteve aqui em Valente para instalar os três pilotos, e hoje a gente veio aqui acompanhar esses resultados, o que é que já foi alcançado até agora. Conversar com o usuário é sempre a etapa mais fundamental e importante no desenvolvimento do produto, que é aí que a gente entende realmente qual o problema que eles passam, e como é que a gente pode resolver isso da maneira possível. E aí, bom dia, Dana, tudo bem? Bom dia, Dana, tudo bem? E eu vou ver o pó calor de novo. É, hein? Nos dias que fica nublado, você continua usando a água que você conseguiu dos outros dias? A gente continua, agora a gente, como a gente não tem um controle, assim, mais ou menos, da temperatura, a gente deixa passar mais um pouco. Entendi. A gente também vai fazer a modificação de colocar um adesivozinho com um termômetro. Mas fica melhor para a gente poder controlar melhor a temperatura. A gente vai mostrar o modelo novo. Esse modelo aqui. Ele já tem o vidro de gaveta. Aí dá para limpar mais fácil. É branco, então se tiver sujo dá para ver. Para manutenção é só tirar a tampa, tirar a tampa toda, desencaixa aqui essas duas entradas, leva para casa, limpa com água e sabão, depois volta e bota a tampa, encaixa tudo de novo e volta a usar. Foco muito em famílias que têm crianças, porque eles têm aquela preocupação maior da qualidade da água. Fez um período, no período que nasceu, tudo o que fazia era através de uma água mineral. Só que aí a gente fez uma experiência para dar água normal, né? Que aí acontece de elas terem um pouco de diarreia e a gente não saber qual o real motivo que estava sendo. E assim, a sensação de estar dando uma água, que eu nem sabia essa qualidade era boa, era muito ruim. Muito ruim, porque fica com aquela sensação de insegurança. Será que está bom mesmo? Será que está filtrado mesmo? Mas tinha que dar porque tinha que matar a sede. Mas agora depois do Aqualuz, muito legal. A gente não fica com aquela sensação de insegurança. Aquela, é muito bom, dar com segurança total, é muito bom. Depois que a gente começou a utilizar a água do Aqualuz, a gente começou a monitorar, né? Para ver se tinha alguma reação, né? Ou diarreia, ou dor de barriga, alguma coisa assim. Mas até o momento não teve nenhuma alteração, né? Então, a gente avaliou que é uma água que está sendo tratada, né? É uma água que está sendo adequada para o uso e o consumo humano. Descobri que ia ter o Fórum Brasília e surgiu um edital do SEBRAE com a ONU Meio Ambiente, onde eu me inscrevi na categoria de ideias para poder participar aqui. É o Desafio Água, o Camp Eco Inovação. É tudo focado em eco inovações. Então, tem aquela questão dos três pilares, de ser econômico, ter a questão social e da ambiental. Então, os principais critérios que eles levam em consideração para classificar as ideias são esses três. E o Aqualuz, em relação ao critério ambiental, ele é feito de plástico e vidro, que não são materiais descartáveis facilmente e, principalmente, por ele utilizar radiação solar. Não precisar de adições de químicos nem poluentes da natureza. A questão social é pela saúde. Então, o Aqualuz, ele promove uma melhor qualidade de vida para essas pessoas que não têm acesso a água potável. E, finalmente, a economia é pela questão da durabilidade mesmo do equipamento, porque ele custa 300 reais, ele tem a durabilidade de cerca de 15 anos, é algo que a gente ainda está validando, mas a durabilidade que a gente estima é de 15 anos, e ele produz 28 litros de água por dia. Então, se fazer os cálculos certinho, a gente chega ao resultado de que, a cada 10 litros tratados com o Aqualuz, são precisos apenas um centavo. Dá pra perceber o cuidado da Ana em entender a comunidade e os anseios de quem usa o mecanismo que ela criou. Isso. É bom demais ver o resultado na voz das famílias. Grandes ideias mobilizam pessoas para transformar a realidade de outras. As revoluções são coletivas, galera, e todo mundo pode contribuir. Agora, Ana, conta tudo o que você ainda precisa para realizar mais sonhos de uma empreendedora. Tem um prêmio também aí na parada. Se liga. As principais dificuldades que atualmente eu enfrento em ser empreendedora, jovem, mulher, é muito a credibilidade, que as pessoas terminam tendo aquele preconceito de achar que eu não sou capaz de executar as coisas, não só por essas questões, mas também por estar sozinha em questões de sociedade. E isso, os investidores, os empresários, vêm com maus olhos. Foi uma surpresa muito grande conseguir ser campeã. E esse prêmio vai mudar muito a nossa trajetória daqui para frente por ter o reconhecimento e o respaldo da ONU Meio Ambiente e do SEBRAE Nacional. Então, isso, eu tenho certeza que vai ter um impacto muito grande na hora de apresentar quem quer que seja, empresas, instituições. Então, esse projeto que eu não consegui é um projeto de grande importância, né? Que eu acredito, minha família acredita que está usando. E eu recomendo que faça mais investimento, que quem possa investir possa trazer mais benefício. Não só para a Ana, como pesquisadora, como mentora desse projeto. Que traga também para todas as famílias um bem-estar, uma água de qualidade, uma vida mais saudável através do Aqualuz. Que traga também para todas as famílias. Que traga também para todas as famílias.